Considera, ó homem, a que excelência te elevou, Senhor, criando-te e formando-te, segundo o corpo, à imagem do seu dileto Filho, e, segundo o Espírito, à sua própria semelhança. Entretanto, as criaturas todas que estão debaixo do céu, a seu modo, servem e conhecem e obedecem ao seu Criador melhor do que tu. Não foram tão poucos espíritos malignos que o crucificaram, mas tu, em aliança com eles, o crucificaste, e o crucificas ainda, quando te deleitas em vícios e pecados. De que, então, podes gloriar-te? Mesmo que fosses tão arguto e sábio a ponto de possuíres toda a ciência, saberes interpretar toda espécie de línguas e perscrutares engenhosamente as coisas celestiais, Nunca deverias gabar-te de tudo isso, porquanto um só demônio conhece mais das coisas celestiais e ainda agora conhece mais as da terra que todos os homens juntos, a não ser que alguém tenha recebido do Senhor um conhecimento especial da mais alta sabedoria. Do mesmo modo, se fosses mais belo e mais rico que todos, e até operasses maravilhas e afujantasses os demônios, tudo isso seria estranho a ti, nem te pertenceria, nem disto te poderias desvanecer. Mas numa só coisa podemos gloriar-nos, de nossas fraquezas, segundo Epístola aos Coríntios 12, 5, carregando dia a dia a Santa Cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.